E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia. Hoje é dia 23 de outubro, 11 horas e 15 minutos. Estamos aqui na rua Padre Augustinho, em Curitiba, no Paraná, no estado do Paraná. É, eu acabei de pegar a minha carteira nova pelo correio e tô indo resolver umas coisas aí, ver se consigo resolver uns negócios do banco aí, que tá tudo em greve aí. E dando uma passeadinha aí, né? Vamos deixar ligado aí pra vocês darem uma olhada aí nas ruas de Curitiba. Tá nublado hoje aqui, tá com um pouco de... mas tá calor, tá abafado, viu? Aqui estamos na... praticamente quase no centro de Curitiba aqui. Essa aqui é a rua Padre Augustinho. Dar uma passeada aí com vocês aí no Curitiba. Segunda-feira eu volto pra empresa, né? Termino as férias. Na verdade termina amanhã que é sábado, né? Mas domingo lá não dá nada, me apresento segunda-feira lá. Bom, a gente volta de férias é tudo novo, né? Muita novidade, às vezes não sei como é que ficou a empresa. Peguei 20 dias de férias somente. Passou bastante rápido, está passando rápido. Descansei só, não saí passear longe, de nada não. Descansei bastante. Tem mais uns diazinhos pra aproveitar aqui ainda. Essa aqui é a rua 13 de Maia. Acho que essa rua aqui foi uma das primeiras ruas que eu conheci em Curitiba, viu? O ônibus passava por aqui. Então ela... Foi uma das primeiras ruas. É tranquilo o trânsito nesse horário. Sexta-feira. Essa área aqui é uma... É uma área bastante histórica. Tem muitos prédios antigos. Tem bastante barzinho, café. Só que à noite também essa região aqui do Largo da Hora tem muito nóia aí. Muita gente vendendo droga. Como toda a capital, né? Aqui pra direita é o Lago da Hora. Nessas ruas aí que você entra aí. Lago da Hora. Lago da Hora. aí a direita vai ali para a praça Tiradentes em 300 metros vire à direita em rua Conselheiro Laurindo em seguida vire à esquerda Gasolina R$3,50 e álcool R$2,50 À tarde eu vou ter que ir lá no no Carrefour levar um tapete meu para lavar na lavanderia tapete grande só se lava em lavanderia muito grande ali logo lá na frente a gente vai passar praticamente quase do lado olha os expressão aí os ônibus expressão esse aí é o nosso metrô tem os maiorzão ainda essa canaleta ali é especificamente para ônibus carro não passa ali é proibido e aqui o pessoal obedece mesmo passa às vezes viatura de polícia ambulância mas é uma canaleta exclusiva para ônibus e não passam mesmo é raramente só uma vez alguém que vai para uma garagem alguma coisa assim passa por ali mas normalmente é só ônibus vire à direita em rua conselheiro laurindo em seguida vire à esquerda em rua mintas de barros essa rua aqui é o único pedacinho que tem uma mão inglesa ali aqui é o teatro guairo teatro famoso aí é tudo palco do teatro estou deixando com uma câmera só gente que fique melhor para vocês verem esses ônibus cinzas eles são chamados de ligeirinho porque ele não fica parando de ponto em ponto assim na rua eu tenho as estações tudo mais longe uma da outra então ele o tempo de parada dele é muito curto então ele faz um trajeto mais rápido que os ônibus que vão parando na rua de ponto em ponto então daí ele chama de ligeirinho ligeirinho porque ali ele tem essa característica né ele vai os pontos no caso as estações tubos são bem mais distantes uma da outra aqui ó é a reitoria da universidade ali na frente o que eu acho um crime essas degolação que eles copel que a companhia de energia faz nas árvores você está tendo um projeto aí pra eles nessas áreas que tem aí a reitoria nessas áreas que tem arbusto eles fazendo a tubulação subterrânea porque eles degolam praticamente as árvores os fios passaram no meio e não é só luz a copel aluga os postes as companhias elétricas elas alugam os postes pra telefone tv a cabo etc etc então tem muito isso aqui esse hospital aqui nasceu a minha filha do lado do lado pra baixo um pouquinho do instituto de medicina aqui ah não é do lado esquerdo me engano do outro lado então me perdi hospital das clínicas nasceu minha primeira filha hoje está com 24 anos vire a direita em rua o baldino do amaral em seguida vire a esquerda em rua marechal deodoro esse esse negócio verde que vocês estão vendo aí é o LACEM isso aí é um laboratório central tudo é feito análise de epidemia etc essas coisas aqui a gente está no alto da rua 15 conheço muito bem essa região aqui porque quando eu era adolescente eu trabalhei aqui nessa região sabe trabalha no mercado gire a esquerda em rua marechal deodoro meu primeiro emprego foi aqui no mercado eu trabalhei de auxiliar de açougueiro meu primeiro emprego registrado em carteira estudava aqui morava no apensão em 4,3 quilômetros vire a direita em rua professor Nivaldo Braga tomar muito cuidado aqui tem muitos radares aqui aqui é o alto da rua 15 é uma área já considerada uma área mas uma área nobre aqui também sabe um lugar caro pra você manter bastante parte de residencial né alguns comércios mas não tão forte na área de comércio mas ela é mais residenciais mesmo clínicas algumas coisas nesse sentido tudo